Esse é o CD Fusca Nego Louco, volume 2,5 Especial de Carnaval Pra dançar grau, tem que ter habilidade Um CD pra você dançar sem parar Fusca Nego Louco Agora com 2.500 watts de puro som De pura qualidade Com o DJ Uru, o original é bem melhor Agora sim a moçada vai dançar pra valer Com o Fusca mais louco de Goiás As novidades, a qualidade mais alta está aqui DJ Uru, o original Pra dançar grau, tem que ter disposição Pra dançar grau, tem que ter habilidade Pois essa dança, ela não é mole não Eu venho te lembrar, são 5 velocidades Pra dançar grau, tem que ter disposição Pra dançar grau, tem que ter habilidade Eu venho te lembrar, que ela não é mole não Eu venho te falar, que são 5 velocidades A primeira é devagarzinho, é só aprendizado, hein É assim, ó Se ligou, de novo Mais uma exclusiva Fusca Nego Louco Continua fácil, né? De novo Pra rebolar Goiás Tá ficando difícil, hein Agora eu quero virar 4 Segura DJ Vou confessar a vocês que eu não consigo a número 5 DJ Velocidade 5 na dança do creme Abraço aí, dori do vale, tá por aí Como andando o Fusca Nego Louco A dança grau, tem que ter disposição A dança grau, tem que ter habilidade Eu venho te lembrar, que ela não é mole não Eu venho te falar, que são 5 velocidades A primeira é devagarzinho, é só aprendizado, hein É assim, ó Se ligou, de novo Número 2 Continua fácil, né? De novo Número 3 Tá ficando difícil, hein Agora eu quero virar 4 Segura DJ Vou confessar a vocês que eu não consigo a número 5 DJ Velocidade 5 na dança do creme E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu puxo seu cabelo, faço o que você gosta Vou tapar na bundinha, vou de frente e vou descostas Eu puxo seu cabelo, faço o que você gosta Faço o que você gosta Vou tapar na bundinha, vou de frente e vou descostas Eu puxo seu cabelo DJ Hugo, original Destaque no campeonato de som automotivo em Santa Helena, Goiás Em 2006 pela Meca Brasil Pra você conhecendo um pouquinho do Fusca, nego louco Eu puxo seu cabelo, faço o que você gosta O Fusca que sacode a galera Vou de frente e vou descostas Eu puxo seu cabelo, faço o que você gosta Vou tapar na bundinha, vou de frente e vou descostas Já tinha tudo que eu moro a puxar o bordão A guininha e companhia é uma nova sensação Sensação do amor e também do fazer Porque essa companhia, elas vão sacudir você Eu puxo seu cabelo, faço o que você gosta Vou tapar na bundinha, vou de frente e vou descostas Eu puxo seu cabelo, faço o que você gosta Vou tapar na bundinha, vou de frente e vou descostas O nosso objetivo é te ensinar a dançar Empinar a bundinha, é claro, te requebrar Eu puxo seu cabelo, faço o que você gosta Vou tapar na bundinha, vou de frente e vou descostas Eu puxo seu cabelo Eu puxo seu cabelo Diretamente de Monsivir de Goiás para todo o Brasil O verão já vem chegando, Ataguaia logo ali Escapola, Araguanã e Praia do Curici Outro sol maravilhoso, você pode acreditar Muita mulher bonita te convida pra dançar Mulher bem bronzeada, atraente e perfumada De biquíni bem pequeno e bundinha empinada Deitada na areia, que coisa maravilhosa Tomando água de coco, oposuda glamourosa Os turistas vem chegando, pode crer que é muita gente Visitando o Chantelá, todo o Arnistão presente DJ Hugo original 3.500 vastos de furosom na sua caixola Será que você aguenta, irmão? Então, sita aí Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Melhores DJs, campeão A, Titanic Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Por isso eu te convido pra dançar no Titanic O verão já vem chegando Ataguaia logo ali Escapola, Araguanã e Praia do Curici Outro sol maravilhoso, você pode acreditar Muita mulher bonita, te convida pra dançar Mulher bem bronzeada, atraente e perfumada De biquíni bem pequeno e bundinha empinada Deitada na areia, que coisa maravilhosa Tomando água de coco, oposuda glamourosa Os turistas vem chegando, pode crer que é muita gente Visitando o Chantelá, todo o Arnistão presente Eu quero afundar você como um animal Eu quero afundar você como um animal Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos dançar, vamos fugir Vamos beber até cair Check this out DJ Hugo original Nas mixagens, o único DJ original no Brasil DJ Hugo, galera Diretamente de Goiânia, Goiás Pra sacudir, pra balançar você Sentiu grave aí, irmão? Tchau, tchau Dirty bitch Check this out Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Motherfuckin' bitch Motherfuckin' bitch Tchau, tchau Tchau, tchau Chegando mais uma que vem sacudindo a moçada de SOS, Norte e Sul Solta a voz, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Que reiões Mais uma que vem mexendo Com o coração da galera Nesse carnaval Pra você dançar Fusca Nego Louco Nego�이랑 Nego Louco Nego Louco Nego Louco Nego Louco Nego Louco Nego Louco Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mais uma que vem sacudindo as pistas aí Batendo forte, batendo colocado Busca nego louco Sacode aí Batendo forte, batendo colocado Batendo forte, batendo colocado Batendo forte, batendo colocado Batendo forte, batendo colocado Busca nego louco 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 Tchau, tchau Tchau, tchau O ritmo que vem sacudindo, balançando, mexendo com as pernas da mulher O ritmo que vem sacudindo, balançando, mexendo com as pernas da mulher Você está com um especial de carnaval Pele linda, bem morena, gatinha sensual, eu te chamo de triguinha O seu jeito de princesa, tão bela, tão embebeza Vem dançar a noite inteira Solte o seu corpo, vem na quebradeira Ela é aquela que o meu coração pede DJ Hugo, original Essa mina é tão perigosa Ela chega de saia, de boné rosa Gata do gueto, mais charmosa Essa mina é poderosa Essa mina me enlouquece Se estamos sós, você sabe o que acontece Me enlouquece, me enfeitiça Oh minha deusa, oh meu da risca Cinderela da favela, tão bela Ela é a mais bonita Ela, ela, tão bela A Cinderela da favela, tão bela Ela é a mais bonita Ela, ela, tão bela Essa bazuca me enlouquece Quando ela dança Quando ela desce E desce até o chão E desce até o chão A Cinderela da favela, tão bela Ela é a mais bonita Ela, ela, tão bela A Cinderela da favela, tão bela Ela é a mais bonita Ela, ela, tão bela Speed, barco, heitor Outra vez Lopionero É o Calderon, barco Nossa, que som legal Esse carro é seu? DJ, solta o grave Fusca, nego, louco Você está dançando no ritmo do verão No ritmo do ragatom Fusca, nego, louco Dois e meio Você não vai me conquistar com seu radinho de filha Eu quero um som que avala um carro de comida Você não vai me conquistar com seu radinho de filha Eu quero um som que avala um carro de comida Ela gosta de velocidade Você não vai me conquistar com seu radinho de filha Eu quero um som que avala um carro de comida Você não vai me conquistar com seu carro de comida Eu quero um som que avala um carro de comida Eu quero um som que avala um carro de comida É portátil, sente só o drama A tela é retrátil Tela no teto No banco traseiro Só pra relaxar na viagem com os parceiros E aí, gatinha, vamos dar um rolé Você olhou demais Eu sei que você quer Me diga o seu nome E o seu telefone O meu nome O meu nome é papo Eu vou ser o seu homem Com essa pena sarada Você me alucina No racha de som Vira bailarina No banco do carona Aro 17 Piripi, piripi, piripiri, piriguete Você não vai me conquistar com seu radinho de filha Eu quero um som que avala um carro de comida Você não vai me conquistar com seu radinho de filha Eu quero um som que avala um carro de comida Eu quero um som que avala um carro de comida E aí, espírito, firmeza? Beleza Ô, velho, duas mina, hein? Quer aprender? Se liga nessa aí, então É só, senhor está mandando É só, gatinha verre quebrando É só, senhor está mandando É só, gatinha verre quebrando Seu jogo sensual, me conquista, me domina Descendo até o chão, parece uma garotinha Vou fazer o que se já tô enfeitiçado Seu jogo de cintura, esse requebrado Vem, gatinha, vem, novinha Vem, cinderela, vem, odalisca Eu vou te ensinar a fazer o gingado Desce, sobe, nesse rebolado É só, senhor está mandando É só, gatinha verre quebrando É só, senhor está mandando É só, gatinha verre quebrando É só, senhor está mandando É só, gatinha verre quebrando É só, senhor está mandando É só Duas gatinhas, loira, morena Speed do senhor está entrando em cena Motel posição Whisky charuto, guapa demais Relíquia do vulco fazendo orgia Me enlouquece, tirando a roupa Você é muito sexy, dedinho na boca Chamando atenção Olhou pra mim, pro blim-brim do meu cordão Desce, sobe, nesse rebolado 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 Me conquista, me domina, descendo até o chão, parece uma garotinha Vou fazer o que se já tô enfeitiçado, seu jogo de cintura, esse requebrado Vem gatinha, vem novinha, vem cinderela, vem odalisca Eu vou te ensinar a fazer um gingado, desce, sobe, nesse rebolado Desce, sobe, o senhor está mandando, desce, sobe, gatinha vem requebrando Desce, sobe, o senhor está mandando, desce, sobe, gatinha vem requebrando Desce, sobe, o senhor está mandando, desce, sobe, gatinha vem requebrando Desce, sobe, o senhor está mandando, desce, sobe, gatinha vem requebrando Duas gatinhas, loira, morena, speed dos senhores, tá entrando em cena, motel posição Whisky, charuto, guapa demais, relíquia do vulco fazendo orgia Me enlouquece tirando a roupa, você é muito sexy, dedinho na boca chamando atenção Olhou pra mim, pro blim-blim do meu cordão Desce, sobe, o senhor está mandando, desce, sobe, gatinha vem requebrando Desce, sobe, o senhor está mandando, desce, sobe, gatinha vem requebrando Desce, sobe, o senhor está mandando, desce, sobe, gatinha vem requebrando Desce, sobe, o senhor está mandando, desce, sobe Pra você que tá gostando, joga a mãozinha pra cima, e pra você que quer mais, toma, e pra galera sacuzir com o ritmo pancadão, que vem lá do estado de Tocantins, mostrando pra galera que a onda agora é o som automotivo, mais uma do grupo alto nível, que vem balançando a galera, em breve tem a música do Fusca Nego Loco também, aguardem. O grave que machuca, o grave que machuca, Fusca Nego Loco. A onda do momento, é som automotivo, agora eu te apresento, um som que eu valorizo. A onda do momento, é som automotivo, agora eu te apresento, um som que eu valorizo. Esse é o CD, Fusca Nego Loco, volume 2,5. Tá sentindo a pressão aí, irmãozinho? Eu já falei da Safadona, e também da Xtreme, abala as estruturas, e a concorrência treme. Esfola o Debez, e nega cabulosa, muita mulher bonita, e popozuda glamurosa, rebolando até o chão, de 0 a 10 é nota mil. Furacão de Araguaína, pode crer que é o DJ Tio, vem a fábrica do som, produzindo harmonia, outra vez eu não me esqueço. DJ Hugo, original. A onda do momento, é som automotivo, agora eu te apresento, um som que eu valorizo. A onda do momento, é som automotivo, agora eu te apresento, um som que eu valorizo. LH-M6 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 Trovão azul flecha de prata, também tá na parada, gata preta e burra branca, muito som, muita balada. Salveiro nega maluca, e Montana cachorrona, atropela todo mundo, e te joga na lona. Salveiro explode, e picape tormento, a concorrência corre, se ficar eu te arrebento. LH-M6 automotivo, agora eu te apresento, um som que eu valorizo. LH-M6 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 H-M7 Ordo Porque a moçada gosta de ouvir Ao som do Iacon Altyazı M.K. 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 M.K. Altyazı 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 M.K.